Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer aqui uma novidade. Já imaginou três marcas em um só lugar? Então é isso que eu vim falar pra vocês. Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? E vamos lá para a novidade. Natura, o Boticário e Avon em um só lugar, tá? Eu fiz a minha loja Shopee, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Lá eu consigo postar todos os produtos que eu tenha pronta entrega, tá? Também com um precinho maravilhoso, que as minhas promoções também são boas, tá? Então eu posto todos os meus produtos lá e você recebe no conforto da sua casa. Por hora está com frete grátis, tá gente? Até 40 reais. Então vale muito a pena, porque às vezes você quer comprar um produto Avon, um Natura, um Boticário e lá eu tô concentrada com essas três marcas num mesmo lugar. A princípio são três marcas, tá bom gente? Foi essa a novidade que eu vim trazer pra vocês. Eu mesma já efetuei compra por lá, é um site seguro, tá? São as minhas pronta entregas que eu coloco lá, que vocês veem aí as minhas aberturas de caixa. Tô começando a cadastrar, não tem muitos produtos, mas tem aí o link do meu WhatsApp. Quem quiser pode me chamar lá que eu adiciono vocês. Manda o link também, se tiver alguma dúvida pode me chamar que eu ajudo vocês a efetuar a compra, porque é um site simples como qualquer outro. Você se cadastra e lá o meu nome é Leila K. Cosméticos, tudo junto, é só colocar, digitar, você me acha, tá? Tem que ser tudo junto, Leila K. Cosméticos. Ou é só clicar no meu link e ir até a minha loja lá do Shopping, tá gente? Vale muito a pena, é uma novidade assim, né? Não sei quanto tempo que tá aí, mas eu me cadastrei há pouco tempo. Já tenho lá alguns produtos, não são muitos, mas já tenho alguns produtos. Com o meu WhatsApp você pode também me perguntar se eu tenho tal produto que você quer e qual o valor que tá, eu cadastro pra você, porque vai levar um tempo pra eu poder cadastrar todos, né? Então é assim. É assim não. Então é isso. Aí vocês, qualquer dúvida que tiver, pode me chamar. Foi essa novidade que eu vim trazer pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL